Aí, mas de novo? Oh, meu Deus do céu, é hoje? Meia lua inteira, supaco, na cara do fraco Estrangeiro gozador, copa de coqueiro barra Ah, eu não acredito! É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo Tudo quanto é lado, sinal fechado O na quadra de lá tem luz, eu tô dando certo, hein? Ó o breu, ó o breu, ó o breu Ó o breu, ó o breu, ó o breu É, eu tô com o farol ligado, hein? E aí, negrão? Não vai atravessar a rua não, né? Não, tão de boa Esse carro branco é muito bonzinho, viu? E tá relampagajando, hein? Onde esse carro vai, fi? Três meses parado aqui Agora que eu fui entender o que que tá acontecendo Não pode ir reto aqui Todo mundo tem que virar pra direita aqui agora Mas eu sei lá, viu, meu? Sabe o que que eu não acho certo isso daí? Os caras não podem avisar aqui, meu Põe um aviso lá atrás Ninguém entra nessa quadra aqui, nego Já desbunda lá atrás mesmo Acho que não tem jeito, né? Nessa quadra aqui não tem jeito, ó Aí tá todo mundo indo pra uma ruinha Que não cabe ninguém, por isso que embaça Aí lá atrás, nego, desvia pra outra faixa Como se fosse resolver alguma coisa E tá relampagajando, hein? Onde esse carro vai, fi? Virou lá na frente O duro que eu vou ter que ir pro lado de lá Porque eu vou virar pra esquerda lá na frente Eu vou ter que ficar do lado de lá Que eu vou virar pra esquerda Sai um pouquinho pra cá Porque aqui é lugar de carro estacionar Ah, vira uma onda só Que nem lá, ó O que que eles tinham que ter feito lá atrás? Diminuído a largura da avenida Já põe uns cones jogando todo mundo pro canto Aí sabe que chegar aqui vai ter que virar pra cá, ó Nego já vem veaco, já vem todo mundo do jeito Não, vem duas filas, vira uma numa ruinha carniça dessa Pra ajudar, acho que a rua de cima ali é preferencial Ninguém sai Tinha que ter uns caras do GOT lá falando Ah, tem Tem? É, mas por que que não tá reservendo? Ah, é que eu que tô marcando aqui Essa rua que eu tava querendo virar Não dá pra virar não Ela é o... Deixa eu ver É que os caras... Eu falei do GOT Desculpa, GOT Mas é que vocês nunca tá no lugar que a gente precisa Eu não sei se é do GOT, não Esse é cara da prefeitura mesmo Ah, tá mandando ir, nego Não vai É uma lerdeza do caramba Quer ver? Não pode ir reto também? Ah, eu vou reto Eu quero ir reto Alô, gordinho Obrigado Obrigado, fofinho Querido Ah, vai acabar indo pela mesma rua que eu vou sempre Que eu vou sempre, mas lá na frente Não aqui atrás, né? Eu sempre pego ela lá... Lá... Lá na frente Eu tô com fome, hein? Eu estou com fome Eu não comi nada hoje Eu não almocei Não vem vindo ninguém Nós podemos ir A seta pra virar à esquerda Viramos Vamos direto Até o final, não? E aí, hein? E se nós virar E não tiver como descer até na avenida? Ó, mano Cheio de tatuagem Essas pessoas muito brancas Assim Não é muito bom Opa, vem vindo o carro Vamos rasgando Aí eu viro Tem um outro lá na frente Lá eu viro no da frente Por quê? Ah, maluco Agora eu acho que eu sei O que ela tá fazendo lá, então Não tem energia, né? Aí, mas de novo Oh, meu Deus do céu É hoje É hoje É hoje É hoje Que eu tô querendo Tô mole que nem manteiga O sol tá me derretendo É hoje É hoje É hoje É hoje Que eu tô querendo O sol tá que nem manteiga Foi o quê? Tô mole que... Ó, tá vendo? Os negros forgados Tá todo mundo aqui no meio Os caras vão pelo lado Pra querer... É esses filhos Uma égua que complica o trânsito, viu? Tá vendo? Tá todo mundo na fila Fica na fila Vai lá na frente Aí chega lá Vai ficar um tempão Aí o que seria a nossa vez? Tem que dar a ver pro cara Tá relâmpaguejando Estou com medo Hoje eu não tô tão com medo Porque eu tô de carro, né? De carro é mais sossegado Vai, gente Passou dois já Não deixa passar todo mundo não Senão nós não vai Olha lá Olha aí que beleza É o seu carro branco Que tá dando vaso Eu não vou dar, não Já passou muita gente já Depois você entra, filho Atrai de mim, se quiser Aqui na minha frente, não Já passou três já? Aí passa mais dois carros Vem mais três Passa mais dois Vem mais três É assim que funciona Caramba Tem um carro estacionado ali, ó Tá vendo? Ah, tá estacionando Mas será que nós estamos Demorando esse tempo todo Por causa desse carro Estacionar? É, pessoal A coisa não tá bonita não, hein? Será que lá em casa Tem luz, hein? Não sei não Acho que não Minha mulher não mandou Mensagem pra mim Ah, eu queria filmar Pra vocês até na hora Que nós chegar lá Mas eu acho que Não vai dar certo, né? Será? Vamos devagarzinho Nem vai dar tempo Deixa eu ver Que hora que é Sete e quarenta Eu tenho vinte minutos Ah, no prédio lá Perto da Vila Vicentina Tem, ah, tem luz Ah, tem outro caminhão aqui, ó Por que que quando chega aqui Esvazia Desse jeito? Eu queria entender isso Ó, vai atropelar o cara aí, ô Motoqueiro Eu não entendo Ah, não Esvazia a bosta Tá embaçado também Pra baixo Bom, não vai dar pra mostrar Pra vocês, não? Então é isso aí Se der, eu volto lá Mais pra baixo E nós conversa Ok? Aqui não dá pra pausar Esse, esse é iPhone iPhone não dá pra pausar Tem que fechar Ui Bom, lá atrás Era o seguinte Lá atrás Tava todo mundo Indo pra frente Só que chegou na frente Eles teve que descer uma quadra E voltar pra cá Em vez de descer Todo mundo aqui Agora os caras Que tinham que ter virado lá Tá virando aqui Pra tentar atrapalhar nós É isso que eu não consigo entender Uma quadra da avenida Que você atravessa Já complica Ó, e tem uns forgado, né? Que não tá nem aí Ó, esse carro branco É muito bonzinho, viu? Tem que ser bonzinho Mas nem tanto sim também Fio Já passou um monte de gente já Vai embora, mano Maluco Ó o motoqueiro querendo Ó o outro palio também Aí é uma jararaca E ela nem olhou pra cá não Pra ver onde eu tava Pô, eu já tenho que ficar Do lado de cá, né? Ó o motoqueiro querendo Ai, meu Deus do céu Viu? Vou ficar aqui Porque eu vou virar pra lá, né? Eu não vou reto Bom, eu entrei aqui, né? Espero que seja Alguma coisa que preste Bom, parece Parece que Eu queria saber De onde esses carros ali Da avenida tá vindo Já abriu o bagulho? Já abriu o negócio Ai, foi a conta De nós sair do negócio E atrapalhar Que abriu Aí a gasolina Vai tudo embora Ô meu Deus do céu Tô dando seta Tô, tô dando seta também Vamos virar, vai Vamos ver pra onde vai Essa carniça Uma quadra da avenida Que os caras impediu Ferrou tudo Ó, tem um cara Como é que fala? Luminoso ali, ó Esses caras luminosos aí também Quer ver? Não vai querer virar Pra direita ali também Quando nós tá querendo ir Cortar a nossa beira, né, filho? Mas não é que vai mesmo? Vai que filho De uma égua Todo mundo aqui esperando Pra virar Ó, e o cara não Ô, você tá vendo Que o sinal tá fechado? As ideias Eu queria saber Por que que aquele carro Que tá lá na É, porque ele sabe dirigir Ah, não deixo Mas eu não deixo mesmo Se é eu Não, branco Você não vai entrar Entre eu e esse carro branco aqui não Você vai se fuder Aí ele vai entrar Não vai? Olha que bosta Mano, o nariz Não adianta Muitas vezes também Você ser certinho Não ajuda não Olha lá, o cara sai rasgando Conseguimos sair do buraco lá Agora já era Quero ver pra ir embora agora Pra ir embora eu não posso vir por aqui, hein Lembra eu, vocês que tá assistindo o vídeo aí Ó a escuridão do caramba Que tá pra cá Relâmpago pegajando pra tudo Quanto é lado Sinal fechado Na quadra de lá tem luz Eu tô dando certo, hein Ó o breu, ó o breu, ó o breu Ó o breu, ó o breu, ó o breu É, eu tô com o farol ligado, hein Vamos dar o farol alto aqui Nossa, o farol alto E farol de milha Tá vendo? Vocês não tá enxergando nada Só a placa daquele carro ali, ó Maluco do céu A coisa tá coisada, hein E aí, carro? Eu não gosto desses carros Que fazem essas coisas, viu Essas conversões do nada Sem dar certo Tá errada É complicado É complicado Mas nós já tá chegando Eu não vou filmar até na porta Da Vila Vicentina, não E aí, Negrão? Não vai atravessar a rua, não, né? Não? Tão de boa Na Vila Vicentina Não tem energia Ah, eu não acredito É hoje É hoje É hoje Que eu tô querendo O sol tá que nem manteiga Tô mole que nem manteiga O sol tá me derretendo É hoje Tá tesourado ali Tá tesourado lá atrás Ai, meu Deus Tomara que essa rua me dê mão, hein Não dá É na outra Vou parar de quem, hein? Não é Sei lá Vou ter que passar reto Só fartava Chegar lá Não dá pra passar também, ó Ah, aqui tem um negócio de Ah, gostei, hein? Tô precisando de uma porta nova No meu carro Porque tem uma porta aqui Que já era Eu vou ter que comprar outra Que ela não dá pra desamassar Eu posso virar aqui? Posso, né? Bom, já virei também, hein? Vamos ver se essa bateria E agora, hein? Gente, eu não posso me perder Que eu nunca fiz isso, hein? É aqui, não? Agora eu não sei Pra onde que é que eu vou, hein? Vila Vicentina, querida Me ajuda Seta É aqui mesmo Olha o muro da Vila Vicentina Vem vindo um carro lá Mas acho que dá tempo, vai Nossa senhora Hoje o dia foi coisado, hein? Vocês viram o vídeo? Onde é a entrada da minha casa? Ah, tá ali na frente Talvez esse cara vai deixar eu entrar, né? Acho que vai, vizinho Vamos fechar tudo isso daqui Tirar o farol alto Que não vai precisar Vou dar seta aqui É aqui mesmo Agora eu quero saber Por que que tá tesourado lá, hein? Ixi Deve ser algum caminhão Que deu merda Alguma coisa aconteceu No seu coração Nossa senhora Maluco, tá tudo embaçado Aí pra baixo O que aconteceu ali? Ah, virou um caminhão Pra ir sair do negócio Ele pão boa A hora que fazia a curva O caminhão foi vindo Mas ele não caiu, não Não Mas quase, meu irmão Aí teve que chamar um muque É, não sei Tem um muque ali Mas vai ter que carregar o caminhão Inteirinho Pra poder Nossa Aí quem vem ali Tem que subir lá E fazer a curva Pra entrar aqui Aqui? Ué Será que lá na rádio tem? Vou dar uma olhada lá É Falou, Jefferson Falou, Theo Obrigado É, o caminhão de bebidas É o culpado Dessa nossa volta Para todos os lados Vamos lá, né? É, acho que lá na rádio É, não tem energia não Tá meia luz Como eles falam Meia luz Meia luz inteira Supaco Na cara do fraco Estrangeiro gozador Copa de coqueiro baixo Quando engano Se enganou Eu acho que deve ter alguém aí, né? Esperando Mas os caras sabem que eu ia vir Ah, não tenho energia na rádio não A luzinha da antena tá desligada Oh, as jaca As jaca, jaca, jaca As jaca já era As jaca já caíram As jacas já caíram Tem alguém aí? Não, não tem ninguém aí, ó É comigo mesmo O negócio Vou parar ali? Não, vou parar ali não Eu ia parar dentro da casinha Depois pra sair um desespero Caramba Fechar aqui mesmo Bom, gente Obrigado quem acompanhou mais esse vídeo até aqui Deu tudo certo Graças a Deus Consegui chegar Agora eu vou ficar aqui na rádio Esperando a energia voltar E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau